Boa tarde, meu nome é Juliana, faço parte do núcleo da teleeducação, sou da Secretaria Estadual de Saúde, estou aqui para dar boas-vindas a todos os participantes que estamos aqui conosco e as palestrantes também, e gostaria também de comunicar que durante a web palestra vocês podem, os participantes, em caso de dúvidas, tirar com a gente utilizando o chat. Ao final da web palestra, nós vamos trazer essas questões para a palestrante e também vou passar comunicado em relação ao certificado que será o final que todos os participantes vão ter direito. Lembrando que essa web palestra, ela é transmitida e, posteriormente, ela em breve estará disponível no nosso canal da Tele Saúde no YouTube. Hoje temos o prazer de apresentar como um tema diagnóstico de condução da sífilis gestacional e congênita na atenção primária com a doutora Luciana Maria, que é pediatra. Passa a palavra para a Cleonuzia e desejo a todos uma ótima web palestra. Em caso de dúvidas, nós temos aqui o chat para se comunicar. Obrigada, Juliana. Então, eu sou Cleonuzia Vasconcelos e estou na Gerência da Atenção à Saúde da Mulher. Estamos hoje trazendo esse tema porque, neste último sábado, terceiro sábado do mês de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Enfrentamento à Sífilis e, juntamente com a saúde da criança, convidamos a doutora Luciana Romagueira para trazer esse tema, principalmente num ano desse que a gente, por conta de pandemia, deixou de testar muita gente. A gente sabe o quanto de oportunidades foram perdidas e a gente não pode esquecer essa outra epidemia a qual o Brasil vive, principalmente aqui em Pernambuco. Então, assim, mais uma vez, agradeço a Luciana estar aqui presente com a gente e vou passar a palavra a você. Pode iniciar sua palestra. Vou fechar a minha câmera. A gente vai deixar só você apresentando aí. No final, a gente volta para o debate, tá certo? Obrigada. Ok, agradeço. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Fico muito feliz de estar palestrando sobre um assunto que eu realmente gosto muito. E a gente vai conversar uns 30 minutos. A gente vai falar, assim, o que é primordial, né, na atenção básica, na parte de condução da sífilis gestacional e congênita. A gente vai dar ênfase realmente na nossa prática clínica, ok? Então, a sífilis, ela é uma doença que pode ser transmitida por via sexual ou vertical da mãe para a criança, ok? Então, após um período de exposição sexual, né, na transmissão sexual, 10 a 90 dias o paciente vai evoluir com a sífilis primária, onde ele vai ter o cancro, que é uma lesão endurecida, em dolor, que pode ser localizada na boca, no ânus, na genitália, dependendo do contato sexual do paciente. Essa lesão, ela vai evoluir espontaneamente, ela é em dolor e, com sete dias, ela involui muitas vezes o paciente nem procurando dados de saúde. Quatro a dez semanas depois, ele vai entrar na fase secundária da doença, onde ele vai ter uma linfadenopatia generalizada, febre, mal-estar, aquele rache macropapular, que muitas vezes passa como uma arbovirose, como intoxicação, porque ele tem períodos de recrudescência, esse rache vai e volta, né, e muitas vezes o usuário também não dá importância em não procurar a unidade de saúde. Aí, então, depois disso, a sífilis entra numa fase latente, onde não há sintomatologia, que é dividida em latente precoce, com menos de um ano de evolução, e latente tardia, quando a doença tem mais de um ano de evolução. Posteriormente, com 1 a 46 anos, o paciente vai entrar na sífilis terciária, certo? Na sífilis terciária, ele vai ter novamente manifestação clínica, e aí ele pode ter a neurociflis, que é o mais comum, é uma das formas mais comuns, com manifestações de demência, manifestações neurológicas de ataxia, de alterações de pares cranianos ou de nervos periféricos. Pode ter comprometimento cardiovascular também, com alteração de válvula órtica, da artéria aorta, e comprometimento de múltiplos órgãos que podem ficar cometidos pelas gomas sifilíticas. Além disso, a gente pode ter a neurociflis precoce aqui, na fase primária ou secundária, e aqui o paciente tem um quadro mais compatível com o AVC ou com a meningite, mas não é um quadro muito comum, é mais comum dos imunodeprimidos. Em qualquer momento aqui, o paciente pode evoluir para cura espontânea, ou uma cura se ele tomar um antibiótico para um outro motivo, né? Então, cerca de um terço das pessoas que adquirem sífilis é que vão realmente chegar na sífilis terciária, caso não sejam tratadas, ok? Já na transmissão vertical da mãe para o bebê, existem três fatores bastante importantes, ok? O primeiro é a fase da sífilis, em que essa mulher se encontra, então quanto mais precoce for a doença, maior a transmissão. Chega a ser cerca de 100% na fase primária, caindo para 70% na fase secundária e cerca de 30% na fase terciária, depende também da fase da gestação e do tempo de exposição intrauterina do feto ao treponema, enquanto quanto mais avançada a gestação, quanto mais tempo aquele bebê permanecer exposto ao treponema dentro do útero, maior essa transmissão vertical, certo? Então, se essa mulher for diagnosticada e tratada em tempo hábil, né, precocemente, essa transmissão ela cai para 1,5%. Então, quando a gente tem casos de sífilis congênita, eles gritam as falhas na assistência ao pré-natal, porque ela é uma doença que é de fácil diagnóstico e fácil tratamento e que você consegue prevenir, né, em mais de 98% dos casos, se isso for feito de forma adequada. Então, a sífilis congênita, até 50% dos bebês infectados, né, vão evoluir com óbito ou prematuridade, esse óbito pode ser intrauterino ou no período neonatal e a maioria dos pacientes infectados, eles nascem assintomáticos, 30 a 60% dos infectados ao nascer são assintomáticos, mas essas manifestações, elas vão aparecer, caso o paciente não seja tratado, até dois terços dos pacientes vão avaliar com manifestações clínicas nos primeiros 3 meses de vida. Entre os sintomáticos, a maioria deles vão ter quadros discretos e inespecíficos, raramente você vai ter aquele bebê hidrópico, né, com descamação palmo plantar, então, assim, a gente tem que ter muita atenção com essas crianças, porque a gente não tem um exame que a gente faça no período neonatal e que afaste o diagnóstico de sífilis, não existe nenhum exame que a gente faça no bebê e que se dê negativo, a gente fique tranquila que aquela criança não tenha sífilis. Então, o diagnóstico, ele é baseado na história materna, se tratou ou não adequadamente, nos exames do bebê, na sintomatologia da criança, e aí você vai enquadrar essa criança numa situação mais provável de ter sífilis ou menos provável de ter sífilis, que seria o bebê exposto e o bebê com sífilis sífilis congênita, ok? Então, como é que a gente pode prevenir essa sífilis congênita? Então, o mais importante é a testagem da gestante. Então, essa gestante, ela é testada em quatro momentos. No primeiro trimestre, né, então, na primeira consulta de pré-natal, é muito importante a gente captar essa gestante precocemente para a gente não perder a oportunidade de tratamento, né, então, o obituário é grande, né, como a gente falou, 50% pensando em prematuridade e morte fetal, até 40% de morte fetal, ok? Depois, ela vai voltar, se ela tiver negativa, ela volta a ser testada no início do terceiro trimestre. Se ela sofreu alguma exposição sexual de risco ou violência sexual durante a gestação, ela deve ser testada novamente. e quando ela é admitida na maternidade, para parto ou abortamento. Então, outra coisa é que essa gestante e o parceiro ou parcerias devem ser tratadas em tempo hábil e a gente deve orientar o uso do preservativo para todas as gestantes infectadas ou não durante todo o período gestacional, ok? Então, como a gente tinha conversado, raramente você vai flagrar o paciente com sintoma de sífilis. Então, basicamente, o diagnóstico da sífilis, ele é sorológico. Então, a gente tem um exame de triagem e um exame confirmatório. A gente tem dois grupos de testes. Os testes treponêmicos e o teste rápido é um teste treponêmico. Existem outros testes treponêmicos, como FTABS e outros testes que são laboratoriais, né? Que o teste rápido a gente não precisa de laboratório. E os testes não treponêmicos, onde a gente destaca o VDRL, que é o que a gente usa na nossa rotina. Os testes treponêmicos, eles positivam mais precocemente que os não treponêmicos e têm uma sensibilidade mais elevada e uma especificidade também mais elevada. Então, é muito difícil o paciente que tem um teste treponêmico positivo não ter sífilis, ok? Então, a tendência desse teste é permanecer positivo durante toda a vida do paciente, independentemente dele ter tratado ou não. 85% das pessoas que tiveram sífilis vão permanecer com teste positivo durante toda a vida. Então, ele é muito bom para a gente utilizar como triagem. E o VDRL, ele tende a positivar um pouco mais tardiamente. Ele tem uma sensibilidade menor, que ele não é tão bom para a gente utilizar ele como triagem, ok? Ele também não tem uma especificidade tão elevada, né? Então, algumas outras situações, a própria gestação, doenças do colágeno, né? Doenças do sistema imune podem vir a positivar o VDRL. Embora nessas situações ele tenha uma titulação baixinha, que é aquela titulação até 1 para 4. E o VDRL, ele tende a cair a titulação, chegando mesmo a negativar com o avançar da doença, mesmo que a gente não trate esse paciente. Então, um terço dos pacientes com sífilis testiária vão apresentar VDRL negativo, mesmo sem ter sido tratado, né? O paciente doente. Então, a gente pode ter, por exemplo, um VDRL de 1 para 2, pode ser aqui no início da infecção, ou já numa fase mais avançada, que já começou a cair a titulação, né? Então, para vocês terem atenção, porque a gente não vai dar diagnóstico da fase da sífilis, ela é a área sequenciária, baseada no valor da titulação do VDRL, ok? Então, aqui é o que a gente conversou, os testes treponentes, eles podem permanecer positivos durante toda a vida do paciente, normalmente ele é qualitativo, então ele só vai dizer que é positivo ou negativo. Alguns a gente pode titular, mas é complicado a gente acompanhar, monitorizar a resposta ao tratamento por esses testes. E o VDRL, que é o que a gente usa, né, no caso, nesse esquema confirmatório, também ele é útil para a gente monitorizar a resposta ao tratamento e casos também de reinfecção. Então, minha gente, é muito importante na unidade básica vocês fazerem o VDRL, né? É fundamental para orientar o pediatra na condução do bebê lá na maternidade. A gente vai ver mais para frente, porque é tão importante. Quando a paciente chega só com o VDRL, é assim, complica muito na condução do bebê. A gente fica sem saber se ela responde adequadamente ao tratamento ou não, ok? Então, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico de sífilis na gestação? A gente vai fazer o teste rápido na paciente, rotineiramente, como a gente já falou, naquelas três situações, né, aqui na maternidade. Essa paciente vindo com o teste positivo, eu vou iniciar o tratamento, porque eu não sei em que fase da doença ela, eu não sei se ela, é... Aqui caiu, viu, a minha apresentação. Aliás, desculpa, continuo aqui. Desculpa, então a gente faz o teste rápido e deu positivo. Eu vou iniciar o tratamento, providenciar a coleta do VDRL dessa paciente, né, e vou testar e tratar esse parceiro. Se ele estiver com ela, eu já aproveito a oportunidade. Se ele não tiver, eu vou convocar ele para vir à unidade para testar. E vou ver a história dessa paciente. Então, é a primeira testagem para sífilis? É, então ela nunca tratou sífilis na vida. Então, eu sei que aí é provável, é uma doença ativa, né? Ela não tem história de tratamento. Se ela tem história anterior de tratamento, né, eu posso estar diante de uma reinfecção ou de uma cicatriz. Então, é por isso que é tão importante a gente colher esse VDRL. Ele deve colher para a Cossimim. Se a gente deixar para colher 3, 4, 5 dias depois do tratamento, ele pode ter uma elevação falsa devido à liberação de treponema na circulação, ok? Então, aí a paciente voltou na próxima semana, porque você vai agendar a volta dela, para ela pegar o resultado do exame, e para definir se você vai ou não fazer outros ciclos de penicilina. Ela voltou, ela tem TR positivo e VDRL positivo. Posso ter uma doença ativa, uma sífilis, né? Então, eu vou ver essa titulação. Se ela tiver história de tratamento, o tratamento não foi recente, ela tiver uma questão de um para oito para cima, ela se reinfectou. E se ela tiver uma história de tratamento, foi uma titulação até um para o quadro, se é uma cicatriz. Então, aí eu vou avaliar se eu preciso com esse tratamento, e aí definir como é que eu vou fazer esse VDRL. Se eu considerar que ela está doente, eu vou fazer mensal. Se eu considerar que ela não está doente, eu vou seguir aquela rotina, certo? E se eu tenho dúvida, eu vou, repito, com 30 dias. Sempre que a gente tem dúvida na gestação, a gente deve ter acesso, tratar, para a gente não perder oportunidade de tratamento. Se eu tenho um teste rápido positivo e um VDRL negativo, eu tenho uma discordância entre essa triagem e esse confirmatório. Então, eu preciso fazer outro teste do tiratema. Pode ser outro treponêmico rápido, diferente de outra marca, ou um teste treponêmico oratorial. Aí eu aconselho você que está o tratamento da paciente, se for necessário, certo? E você repetir esse VDRL com 30 dias, né? Aí, a partir daí, você vai definir se foi doença ou não, se não foi doença, foi cicatriz, algum erro aqui, pode ter sido também um erro na realização do TR. Se eu tenho aqui esse TR positivo, eu tenho o VDRL negativo e o tiratema negativo, pode ter sido um erro aqui nessa realização. Aí, ela segue a rotina, né? Se não, eu vou fazer VDRL mensal nela, certo? Certo? Então, como é que eu vou fazer esse segmento dessa gestante? Então, definir que ela tem sífilis, instituir o tratamento adequado, que a gente vai ver mais para frente como é que é feito esse tratamento. E aí, fiz o VDRL mensal. É esperado que esse VDRL caia pelo menos duas titulações em três meses depois que eu termino o tratamento. Isso aqui não é tão redondinho, ele pode passar até seis meses para cair, isso numa fase precoce da sífilis, e numa fase TSA, ele pode passar até um ano para cair. E ainda assim, é normal, ok? Então, quanto mais recente a doença, mais rápida é essa queda. Quanto mais tardia, mais lenta é a queda. Porém, tratando-se essa paciente e tem aumento em duas titulações nesse VDRL, ou se ela tem persistência ou recorrência dos sintomas de sífilis, caso ela tenha apresentado, ou se ela não tem essa queda esperada nesses títulos, eu considero uma falha no tratamento ou uma reinfecção. Aí eu vou retratar, vou ver se essa paciente ensinar neurológico, que ela pode ter uma neurocífilis precoce, aí eu vou pedir um LCR, caso ela tenha, e vou também fazer uma avaliação oftalmológica, mandar para a própria fazer um fundo de olho, para ter algum complemento metocular. como é que a gente faz esse tratamento? Então, se eu sei que a doença tem menos de um ano de evolução, por exemplo, a paciente fez o VDRL do primeiro trimestre, deu negativo, do segundo trimestre deu positivo, teste rápido, aliás, desculpe. Eu sei que a doença, eu vi a viragem de um ano de evolução, não, basta fazer um ciclo de penicilina benzatina, um milhão e duzentos em cada nada. Se eu sei que essa doença tem mais de um ano de evolução, ou se eu não sei a quanto tempo essa paciente está doente, a primeira testagem dela, ela não tem nenhuma história que identifique quando ela adoeceu, eu vou fazer três ciclos de penicilina benzatina, cada ciclo, um milhão e duzentos em cada nada, e é o intervalo entre os ciclos de sete em sete dias, ok? Se a paciente tem algum sinal neurológico, eu vou investigar a neurocífrica e se tiver, ela vai tomar penicilina cristalina durante 14 dias. O tratamento do parceiro, então, se eu consigo testar esse parceiro e esse parceiro tem um teste rápido negativo, ele pode estar em uma fase inicial da doença que ainda não deu tempo de positivar, então, a gente vai fazer só um ciclo. Se esse parceiro tem teste rápido positivo, e eu não sei a quanto tempo ele está doente, ou se eu não conseguir testar, ah, eu vou seguir esse mesmo esquema aqui, né, da gestante. Se eu conseguir definir quanto tempo é menos de um ano, um ciclo. Se eu não sei a quanto tempo eu sei que tem mais de um ano, três ciclos. Se eu tenho mais de 14 dias entre os ciclos, eu tenho que reiniciar o tratamento e eu devo orientar o uso de preservativo antes, durante, após o tratamento, durante toda a gestação. Então, aqui são os critérios do que é considerado tratamento adequado para a sífilis na gestação. Então, a gente tem que tratar com penicilina, conforme a fase da doença, respeitando aqueles intervalos entre os ciclos. Ah, mas eu quero apressar, porque não vai dar tempo, vou fazer de três em três dias. Não adianta, tem que ser de sete em sete dias. E tratamento não penicilínico é igual a tratamento inadequado da gestante. Então, o ideal é que se existe alguma história de alergia à penicilina, que a gente faça a dessensibilização e faça o tratamento penicilínico. Esse tratamento deve ser iniciado até 30 dias antes do parto. Como a gente tinha falado, já é esperado que esse PDRL caia duas titulações ou diluições em três meses, lembrando que pode demorar até seis meses e se for numa fase mais tardia terciária, até um ano. Então, aqui, né, cada valor desse é uma titulação ou uma diluição. Aqui ele subiu uma titulação ou duas vezes, né, porque são múltiplos de dois, um vezes dois, dois, dois vezes dois, quatro. De um para 64, um para 16, ele caiu duas titulações ou quatro vezes o valor. E a gente sempre também tem que avaliar o risco de reinfecção. Aí, quando a gente fala em risco de reinfecção, a gente tem que prestar atenção porque tem duas, duas definições diferentes, entendeu? Então, para fins clínicos, de como eu vou conduzir essa mulher, de como eu vou conduzir esse filho, dessa gestante, a ausência de tratamento do parceiro, ela é considerada como critério de tratamento inadequado, para fins clínicos. mas para fins de notificação compulsória, não. Então, para fins de notificação compulsória, eu só vou considerar a ausência de tratamento parceiro como tratamento inadequado para sífilis gestacional, se houver alguma evidência de doença desse parceiro, se ele tem alguma sintomatologia característica ou teve, ou se eu tenho uma testase impositiva desse parceiro, entendeu? Então, para fins clínicos, a ausência de tratamento do parceiro, independentemente da situação dele conhecida quanto a sífilis, eu considero risco, né, eu considero tratamento inadequado. Para fins de notificação, eu tenho que ter, além da ausência de tratamento do parceiro, uma evidência ou química ou sorológica que ele teve a doença. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a administração da penicilina na atenção primária. Então, a gente passou um bom tempo, né, eu espero que isso seja do passado, um receio muito grande de reações anafiláticas. Então, a gente evitava fazer penicilina com medo das reações anafiláticas. E chegou até a ter portaria orientando que não fosse feito, né, e aí a gente teve um boom realmente de casos, né, de oportunidades perdidas de tratamento. Então, só lembrando a vocês que a maior parte da sintomatologia que o paciente apresenta após a administração de penicilina, na realidade são distúrbios neurovegetativos ou reação vasovagais, é medo, dor, ok? Em questão de reações à penicilina, a gente tem no máximo 10% das pessoas que tomam que vão apresentar. A mais comum é a de Gerich, Reckheimer, que ocorre devido à morte com liberação importante de treponema na circulação. Ela não é uma reação imediata, ela vai acontecer várias horas ou mesmo no dia seguinte após a administração da penicilina, o paciente vai ter rache, dor, prurido, febre, artralgia e mal-estar e essas reações elas regridem espontaneamente com 12 a 24 horas. Ela não é contraindicação para que você venha administrar futuramente a penicilina nesse paciente, ok? Em questões de anaflaxia, elas ocorrem no máximo 0,2% dos casos, ok? E anaflaxia com letalidade é 0,001%. É muito mais fácil uma reação anafilática com anti-inflamatório no hormonal, lidocaína, nozes, fruto do mar, corantes do que com penicilina, ok? E preocupada com essa situação porque quando a gente fala em penicilina, a gente fala em sífilis e a gente fala em outra doença muito importante também que é a febre reumática, né? Então veja a complicação para o paciente que tem que tomar penicilina a cada 21 dias ter que provocar uma urgência, né? E aí entra, ele bota aquela pulseirinha verde porque ele não é, ele não vai ser catar como risco e ele vai às vezes duas, três horas a depender de como esteja o movimento aguardando para ser feita a medicação, certo? Então o OFEM lançou essa nota técnica em 2017 orientando que a penicilina deve ser administrada na unidade básica de saúde mediante prescrição médica ou de enfermagem enfermeira está autorizada para escrever penicilina para sífilis, ok? E que a ausência do médico não configura motivo para não administração na penicilina da unidade. Então, ah, mas eu só faço se o médico tiver, sim, se o médico está, mas o médico não teve treinamento para esse tipo de situação, nem tem a caixinha para ele utilizar, né? Dos primeiros socorros em casos suspeitos não vai adiantar nada. então eu sugiro compartilhar com o paciente dizer a ele porque é um medo que a população tem, né? E provavelmente se ele escolher fazer na urgência, quando ele for a primeira vez, ele vai esperar tanto que provavelmente depois ele vai perder esse medo e vai lhe procurar para o segundo tratamento. então aqui eu não vou me ater muito, mas é sobre o quadro clínico da anaflaxia, a gente tem sintomas em mais de um órgão, né? Porque a gente considera mais de um sistema anaflaxia, não só dermatológico, é importante que toda unidade de saúde que administre penicilina, toda unidade de saúde que administre vacina, ela tenha a equipe treinada de como agir nesses casos, né? Suspeitos de anaflaxia, né? Porque você pode ter uma reação anafliática numa vacinação, por exemplo, e que tenha caixa de urgência, então tenha caixa de urgência, bota o fluxograma aficionado na parede da sala e faz o treinamento da equipe para os primeiros socorros até que o SAMU chegue. Então, minha gente, é bem mais caro, né? É barato, mas ainda assim é bem mais caro do que, por exemplo, um VDRL, mas ele vem facilitar muito a nossa vida. Eu fiquei muito preocupada em 2013, mas eu acredito que essa não é mais a realidade, é da forma como muitas unidades de saúde estavam fazendo o teste rápido, que a gente fez um, foi no meu doutorado e a gente fez uma visita. E aí, muitas unidades tinham o dia do teste rápido, então a paciente ia para o pré-natal, ela era convidada para vir outro dia, né, para fazer o teste rápido, ela fazia esse teste, se esse teste dava positivo, ela pegava o resultado, levava para o pré-natalista dela, ele definia se ia tratar ou não e muitas vezes ela tinha que fazer o tratamento fora da unidade pelo receio da anaflaxia. Então, o resultado que a gente tem na redução de sífilis congênita é justamente você fazer o teste no dia do pré-natal, a paciente chega para o pré-natal, faz o teste rápido, começa o tratamento, colhe o VDRL e aí ela já fica agendada com sete dias para voltar com o resultado desse VDRL e se não voltou com o resultado desse VDRL e você tem dúvida, complete os três ciclos se for o caso, ok? Mas não percam a oportunidade. Transformar o teste rápido num teste lento, você acaba perdendo a oportunidade de tratamento e essa paciente pode evoluir com a prematuridade, com sífilis importante, com óbito fetal, ok? Também lembrar do convite das parcerias. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre o bebê. O bebê da mulher que teve sífilis, ele se enquadra em duas situações. Ele pode ser considerado exposto a sífilis ou com sífilis congênita. Exposto são os bebês assintomáticos de mães que foram adequadamente tratadas. E bebês com sífilis congênita são todos os bebês sintomáticos, né? Todos os bebês com VDRL com duas ou mais titulações acima do materno, né? Essas duas situações independente da mãe ter tratado adequadamente ou não. E todos os bebês de mães inadequadamente tratadas. Os bebês de mães inadequadamente tratadas, eles vão ser notificados, mas não obrigatoriamente eles vão ser tratados com 10 dias de penicilina. A gente vai ver mais pra frente, né? Mas é uma possibilidade importante que a gente viu de ter a doença. Mas não é obrigatório. Agora aqui, aqui, a gente considera como sífilis. Então, toda mulher que teve sífilis na gestação, mesmo que ela chegue na maternidade, que esse teste rápido dela na maternidade seja negativo, ela tem que ter coleta de VDRL na maternidade e o bebê também tem que colher VDRL na maternidade pra gente poder fazer essa comparação. Se esse bebê é sintomático, além do VDRL, eu vou colher os outros exames da rotina pra sífilis congenta na maternidade, que é o hemograma, o raio-x de ossos longos e o LCR com VDRL e vou tratar esse bebê com penicilina, certo? Então, ele vai tomar 10 dias de penicilina. Se o bebê é assintomático, e a mãe foi adequadamente tratada, eu vou só colher o VDRL. Se esse VDRL for dois títulos ou mais acima do VDRL materno que ela põe aqui, aí eu considero ele doente, completo os exames aqui que faltam e faço os 10 dias de penicilina. Então, essas duas situações aqui são sífilis, são considerados como sífilis congenta, devem ser notificados e quando eles recebem alta, eles são encaminhados pra acompanhamento na unidade básica de saúde ou no serviço especializado. Se a mãe é adequadamente tratada, o bebê colheu o VDRL e ele deu negativo ou até um título acima do materno, ele não precisa fazer tratamento, ok? Então, eu vou fazer um acompanhamento ambulatorial dessa criança e essa aqui é o que a gente considera o exposto a sífilis, mas tem que ter atenção. Se o bebê é assintomático e a mãe foi inadequadamente tratada, mesmo nesses casos eu vou colher tudo dele, todos os exames e se eu tiver qualquer alteração, pode ser um VDRL de um para um, eu vou considerar ele como infectado, vou notificar e vou fazer os 10 dias de penicilina. A realidade é aqui eu já faço notificação concursória, mesmo que tudo seja normal. Eu vou fazer a notificação que a gente considera como sífilis, mas se tudo é normal aqui, ele vai só tomar uma dose de penicilina benzantina e vou fazer acompanhamento ambulatorial. Então, aqui eu notifico essa situação como sífilis congênito, essa aqui também, esse aqui eu não notifico porque é considerado exposto, mas todo bebê de mulher que teve sífilis na gestação deve fazer o segmento ambulatorial para sífilis, ok, gente? Se em algum momento aqui eu não puder garantir esse acompanhamento ambulatorial, eu vou ter uma condução mais agressiva para tratar essas crianças durante 10 dias. Então, outros exames que precisam fazer na maternidade, o PCDT ele está meio confuso até mesmo dentro do mesmo documento quanto a isso. Então, a gente deve fazer uma avaliação auditiva, uma tração transfontanela e o fundo de olho em todos os bebês que tiveram sífilis congênita, certo? Essa avaliação auditiva é o teste da orelhinha, se for possível também, deve-se realizar a emissão otacúsca. Os demais exames eu particularmente só oriento se houver alguma sintomatologia indicativa. O segmento ambulatorial desses bebês, né, então, a gente faz consulta ambulatorial IVDRL tanto no bebê exposto como no bebê com sífilis congênita. Essas consultas ambulatoriais são aquelas de rotina que a gente faz com 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18 meses, que é o que a caderneta da criança orienta, ok? E aí, eles devem realizar também o VDRL com 1, 3, 6, 12 e 18 meses. e quando a gente tem 2 VDRL seguidos negativos, a gente não precisa dar sequência nos demais, a gente pode interromper esse segmento de VDRL, ok? Então, é esperado que esse VDRL comece a declinar com 3 meses e que negative com 6 meses. se ele apresentar continuar positivo depois dos 6 meses ou se em algum momento aqui ele subir em mais de 2 titulações, aí eu vou considerar falha no tratamento e aí esse bebê vai ter que ser reinvestigado de novo, fazer líquido de novo, raio-x de ossos longos de novo e ser encaminhado para tratamento hospitalar, né? Ok? Em alguns momentos o ECDT diz que você pode interromper esse segmento de VDRL se você tem dois títulos seguidos caindo duas titulações, dois VDRL seguidos com queda de duas titulações, mas eu não oriento isso e o próprio documento ele em algum momento ele fala para você fazer dessa forma com os bebês com sífilis e em outros ele fala para só interromper quando tiver dois VDRLs não reativos, eu prefiro fazer interrupção do segmento só quando tiver dois VDRLs não reativos, ok? O teste treponêmico no bebê ele é opcional, ele só é realizado aos 18 meses, se ele vem positivo significa que realmente confirma que aquela criança teve sífilis congênita, mas ele não é um teste que ele nos diz que aquela criança está reinfectada e precisa ser retratada, lembra que o paciente mesmo adequadamente tratado ele pode ficar com o teste positivo para o resto da vida, a mesma coisa aqui para a criança. se essa criança tem teste negativo ela não exclui a possibilidade dela ter sífilis congênita, pode também ter sífilis congênita, eu particularmente acho interessante se o bebê tem LCR alterado na maternidade, é uma neurociflis, certo? Ele deve repetir esse VDRL de seis e seis meses até que ele normalize, então não existe a necessidade do bebê que teve neurociflis escolher um VDRL, um LCR logo depois que ele termina o tratamento na maternidade, então ele só vai colher LCR de novo depois de seis meses, fica fazendo a coleta de seis e seis meses até normalizar. Então, para o bebê que teve sífilis congênita deve ser feita também a avaliação oftalmológica, auditiva e neurológica de seis e seis meses até os dois anos de idade. Aqui as manifestações clínicas de sífilis congênita, vou me ater muito, lembra que eu tinha falado anteriormente que a maior parte dos bebês infectados eles são assintomáticos ao nascer, mas que a maioria vai desenvolver sintoma dentro dos três primeiros meses de vida, então aqui são as manifestações mais comuns, que é da sífilis congênita precoce, que é aquela que ocorre, que aparece até os dois anos, né? Isso não vai ser, minha gente, uma rotina de vocês no ambulatório, e vocês flagrarem o bebê com alguma manifestação de sífilis. E aqui da sífilis congênita tardia que ocorre após os dois anos de idade. Nenhuma das duas, a gente, é a rotina. A rotina do atendimento da sífilis para a mulher e para a criança é o diagnóstico sorológico, é o aumento da titulação em duas vezes, é a não queda adequada da titulação, é, é, isso é o que a gente vê, mas essa parte clínica a gente não vai ver rotineiramente. Quem trabalha em maternidade até pega, né, mas quem não trabalha em maternidade não pega, não. Aqui para vocês, o LCR, né, então, que são os valores normais e sugestivos de sífilis, de líquido, então, a gente avalia no LCR esses três, esses três itens, que é o número de leucócitos, contagem de proteína e o VDRL, então, no período neonatal, a gente considera normal até 25 leucócitos, se tiver mais, é indicativo de sífilis, de proteínas até 150 e VDRL não reagente, então, se aqui for reagente, aqui acima de 150 e aqui acima de 25, é indicativo de sífilis. E depois do período neonatal, né, então, é normal que seja até cinco células, até 40 de proteína e que o VDRL seja não reagente, então, é importante isso aqui para vocês poderem, quando vocês forem solicitar o LCR daquelas crianças que tiveram neuroluz, para vocês poderem avaliar se houve normalização ou não do LCR. Então, o tratamento para sífilis congênita ficou bem pequenininho aqui na minha tela, mas é aquilo que a gente estava falando, se o bebê, ele, o VDRL dele, duas ou mais titulações acima do materno, né, se o bebê é sintomático, ele vai, ou se o bebê é filho de mãe inadequadamente tratado e tem qualquer alteração laboratorial, ele vai ter que tratar durante dez dias, ele pode ser tratado com penicilina cristalina ou procaína se não tiver meningite. Então, se ele não tiver meningite, ele pode fazer a procaína uma vez ao dia, né, e seu tratamento é dez dias, fazer, por exemplo, ambulatorialmente, mas se ele tiver meningite, obrigatoriamente, ele vai ter que tratar durante dez dias com penicilina cristalina. E após o período neonatal, se o bebê for flagrado com sífilis, obrigatoriamente, ele vai ter que tratar com penicilina cristalina. E se o bebê, a mãe teve sífilis inadequadamente tratada ou não tratada, né, e todos os exames dele são normais e ele é assintomático, basta fazer uma dose de penicilina besatina. Aí aqui vai ficar, vão ficar as doses, né, qualquer coisa, depois a gente pode combinar pra eu enviar pra vocês, esses slides. Aqui ficou pequenininho, realmente. Mas lembrando que qualquer tratamento não penicilínico, o meu tá desconfigurado, qualquer tratamento não penicilínico é igual a tratamento inadequado, então, lembrando pra vocês que aquelas crianças que tomaram, por exemplo, cefiaxone na maternidade, a gente tem que ter um segmento muito cuidadoso dessas crianças, porque a gente considera como tratamento inadequado pra sífilis. Se a mulher foi tratada na gestação com cefiaxone, também a gente considera tratamento inadequado, então a gente vai seguir o bebê, né, como filho de mãe com sífilis inadequadamente tratada. E é isso, minha gente, o que eu queria falar pra vocês, né? Então, eu acho que a gente que faz o SUS, eu sou médica só do SUS, não trabalho na rede privada, tem gente que faz a diferença, depende da gente, então, muito obrigada. Estou aberta aqui pra, vou começar a responder aqui as perguntas. Alguém perguntou sobre o efeito pró-zono. Teve uma pergunta sobre o efeito pró-zono, não foi? Foi, eu vi. Exatamente, poderia ali dar negativo, fala aí sobre. O efeito pró-zono, na realidade, ele é mais comum na gestação, cerca de 2% das gestantes naquela fase secundária, se ela tem uma marca treponêmica muito elevada e você não faz a titulação adequadamente, você pode ter um falso negativo. Então, o efeito pró-zono, na realidade, é uma falha na realização do teste, porque se você fizer a titulação até 1 para 8, até 1 para 16, você não vai ter efeito pró-zono. Então, o próprio manual do Ministério, ele tem uma orientação de como realizar o VDRL. Então, o ideal é que você não faça só, fez a pré-titulação 1 para 1 para 2, deu negativo e libera como negativo, não. Você tem que fazer até pelo menos 1 para 8 e em literatura internacional tem locais que faz até 1 para 16. É por isso. para a gente garantir isso, a gente deve colocar isso na solicitação, né? solicita o VDRL quantitativo, diluir até, né? Na realidade, o laboratório deveria fazer isso. O laboratório tem que fazer, ele está normatizado isso, não é função do médico nem do enfermeiro orientar isso. Então, a partir do momento que o laboratório libera um VDRL com uma titulação só, ele pode estar deixando passar um VDRL positivo, né? Mas hoje, eu acho que isso é menos frequente porque como a gente praticamente eliminou o VDRL da triagem, então você tem um quantitativo bem menor do VDRL para você fazer porque ele é fácil, mas ele é complicadinho para fazer. Ele é fácil de fazer, mas é trabalhoso, entendeu? Se você não fizer ele bem direitinho, ele dá falso negativo, falso positivo. Então, quais são as outras perguntas? Qual a sua experiência com a adesão ao tratamento ambulatorial da sífilis congênita? Em geral, é muito falho. Ela também fala nos que podem fazer procaína. É, veja, a gente lá no distrito, a gente tem uma experiência na maternidade Barro de Lima. Então, na maternidade Barro de Lima, o paciente faz toda a investigação dentro da maternidade e aí, se for diagnosticado com sífilis e não tiver comprometimento neurológico, ele é liberado para casa, mas com toda a atenção básica existe um grupo que é responsável por ir na casa do paciente e fazer a penicilina. Então, existe um serviço de apoio a esse tipo de tratamento. Com isso, você facilita a vida de todo mundo, né? A vida da mãe que tem que ir para casa, cuidar dos outros filhos, né? A vida dos profissionais da maternidade que você libera leito, porque passar 10 dias preso dentro da maternidade é complicado, né? E a gente sabe do problema da falta de leito na nossa rede. Então, mas realmente é uma coisa que tem que estar muito amarradinha, né? Então, não pode deixar por conta da mãe. Tem que realmente ter uma atenção bem importante, né? Então, o serviço tem que se estruturar para poder fazer isso. Isso. Olha, Marta Rejane, a gerente de atenção à saúde da criança, ela infelizmente não está conseguindo aqui fazer o uso da câmera do microfone. Está tentando, mas não consegue, né? Mandou a pergunta aí. Ela já parabenizou, né? Está assistindo aqui a palestra toda e planejou isso aqui junto comigo. Vou aproveitar até para falar esse projeto Sífilis, não, que está aqui no seu último slide, né? A gente está aqui como um estado prioritário de sífilis no enfrentamento da epidemia no Brasil, né? E temos aqui assistindo com a gente alguns apoiadores do Ministério da Saúde que trabalham aqui no estado, né? Então, a gente tem os municípios de Olinda, Camaragibe, Igarassu, Jaboatão, Cabo, São Lourenço da Mata e Recife como municípios prioritários que estão com esses apoiadores do Ministério aqui já nos acompanhando nesse enfrentamento com desde 2018, né? Que a gente vem trabalhando nesses municípios. Então, assim, eu queria só apontar algumas coisinhas assim da parte como gestão. Como eu trabalhava aqui no município de Olinda antes de estar aqui no estado, então foi importante várias coisinhas que você falou como a ampliação da oferta dessa testagem, né? Que toda a unidade de saúde, né? Cada equipe de saúde da família oferta a testagem rápida que seja realizada na primeira consulta de pré-natal. Essa realidade de você estar se consultando hoje porque dá trabalho preencher aquelas fichinhas. E no outro dia marcado é que é o dia da testagem isso quebra todo o acesso da paciente. A gente tem muitas pessoas, muitos usuários, assim, com dificuldades, né? De acesso, assim, então, assim, a gente perdeu uma oportunidade. Então, assim, uma coisa que a gente preconiza é que os municípios façam discussão de sífilis congênita. Cada vez que nasce um bebê com sífilis congênita, que se traga aquele caso e seja discutido com toda a equipe que fez aquele pré-natal para você ver onde falhou. E, de repente, a gente se via discutindo, vamos dizer, até um óbito fetal ou um aborto que, às vezes, não chega nem a nascer, não é? E só quatro vezes na consulta de pré-natal aquela paciente sendo convidada a vir fazer o teste. E eu disse, poxa, ela teve quatro vezes na sua frente. Então, assim, demora 15 minutos, mas quando a gente chegou, olha, a gente vai iniciar a sua consulta de pré-natal. A primeira consulta demora, a gente tem muita coisa para perguntar. Fura o dedinho, já é os 15 minutos que aquele teste está ali. É o tempo que você vai abordar toda aquela sua primeira consulta. Então, daria, sim, para a gente fazer isso. A gente tem que ter a compreensão de que, principalmente, nessa fase de organogênese, esse treponema que está ali, né, dia a dia, né, 24, 48 horas, uma semana ou 15 dias, naquele feto, vai estar fazendo ali repercussões e desfechos, assim, muito tristes. Então, assim, que seja ampliado, que a gente oferte turnos alternativos, né? Então, hoje em dia, várias unidades, graças a Deus, já começaram a usar dessa ferramenta de ampliar o horário noturno. Quem não pode fazer alguns turnos no dia de sábado para a gente pegar as pessoas que trabalham e não podem, tá? Principalmente com relação às parcerias, né? É tão difícil da gente captar as parcerias. É o grande nó crítico na cifra e na gestação é a gente trazer a parceria para junto que sejam tratados imediatamente. Então, como você falou, teste rápido, dia positivo para o resto da vida. Às vezes, aquela gestante, ela já teve uma ciflizante e eu não sei se é uma cicatriz sorológica, né? Ou se é uma nova sífilis, porque ela não tem ali a titulação ainda, mas fazer a primeira dose já naquela hora. Enquanto eu solicito o VDRL que ele vai chegar, eu já não deixei nem passar 24 horas daquele treponema comendo no juiz do menino, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o parceiro também. Eu vejo muito erro nessa questão, assim, eu tô com a mãe já diagnosticada com sífilis e o parceiro deu negativo. Eu devo fazer pelo menos uma dose, porque ele pode estar com a janela imunológica dando negativo, então eu garantir o tratamento se por acaso ele estivesse ali na fase primária, né? Procura outra coisa, gente, a sífilis não brota de um casal. A gente tem que ter aquela conversa particular se existia uma outra parceria, seja da mulher ou seja do homem, porque senão o ciclo vai voltar e aquela terceira parceria que incluiu uma infecção sexualmente transmissível naquele casal vai voltar e vai recontaminar. O que mais? A questão de notificação. Coisinha chata na vida da gente é aquele papel de notificação pra tudo, mas é importante que os municípios saibam que a partir da notificação é que cada município recebe a sua benzeta-cil, então benzeta-cil hoje em dia ela está centralizada, fornecida pelo Ministério da Saúde e cada município vai receber a quantidade mediante a sua notificação, então de repente a gente vê municípios sofrendo com falta de benzeta-cil porque não notificou a quantidade de pacientes que ele tem, então é importante, ele tem um papel essa notificação, lógico, muito mais importante pra mim é um papel epidemiológico, eu preciso reconhecer até as áreas que daquele município vai precisar atuar mais, fazer certas ações, porque eu estou vendo que está com um maior número de casos ali, mas também por essa importância da questão da medicação. Profissionais, existe uma rotatividade de profissionais na atenção básica imensa, em qualquer município a gente vai ver esse problema, então cada profissional começou a trabalhar na unidade básica de saúde, tem que fazer o curso teórico da Telelab pra testagem, então entrei no município, vou fazer, vou entrar no site Telelab, vou fazer o curso teórico e procurar meu município pra fazer o treinamento prático pra poder ofertar, como a gente falou assim, essa testagem rápida, se o município não oferta, ele vai encaminhar pro Estado, o Estado faz esse treinamento, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, Ana Fláxia Luciana, que graças a Deus você falou tão bem, o que é 0,002, é 0,002, se você arredondar pra duas casas é 0,002, então realmente tem que se conscientizar qual é o meu papel, quando eu vejo nascer uma criança ou não nascer, ter um feto morto ou ter um aborto, assim, porque eu não tive, vamos dizer, eu achei que eu estava defendendo a vida daquela mãe por não fazer uma benzatacil com risco de anaflaxia, não, eu tenho responsabilidade sobre aquela vida que eu não salvei, que eu não deixei causar um malefício porque eu neguei a ela aquela benzatacil, então assim, isso já caiu por terra há muito tempo, mas é um mito que ficou meio arraigado aqui e principalmente no Nordeste, e que todo mundo realmente precisa ler evidência científica, né, pra poder trabalhar em cima disso e não pelo disse-me-disse, então, e registro adequado no cartão, você falou tanto que é sífilis congênita, eita, a imagem dela caiu, o que é uma criança exposta a sífilis, mas a gente tem que anotar essas três dosagens da gestante no cartão pra que o pediatra, o neonatologista tenha essa segurança na maternidade, porque se não está bem anotado, vai às vezes ser considerado, tu escutou, Luciana, a sua imagem caiu, é só a imagem que está caindo, o áudio que está ótimo, mas a imagem está caindo direto. Esse registro não é feito adequadamente, prejudica muito a interpretação ali na maternidade dos profissionais, então, assim, é importantíssimo que seja anotado, e cada VDRL, a gente pega o cartão do pré-natal, tem dois VDRLs anotados, então, se eu estou fazendo um tratamento que eu preciso de VDRL mensal, deveria ter ali vários VDRLs anotados pra estar acompanhando aquela titulação ali no cartão, né? Tem mais alguma coisa? Eu tenho várias coisas, assim, eu trabalho, pra quem me conhece, assim, eu trabalho no Hospital das Clínicas, eu trabalho em duas realidades bem diferentes, então, eu trabalho no alto risco, na UTI, o sei, né? O Natal do Hospital das Clínicas, e trabalho numa policlínica como pediatra, que é do Distrito 7 da Prefeitura, na Clementino Fraga, então, eu sei muito bem o que é a atenção dentro do ambulatório, a gente tem uma estrutura que é uma estrutura maior do que muita unidade básica, eu sei disso, mas eu sei bem o que é essa realidade, porque eu, antes eu trabalhei em unidades mistas, que tinha saúde da família e tinha pediatra convencional. Então, aí assim, o que é que eu aconselharia pro pessoal? Que vocês se organizem, eu sei que é trabalhoso essa questão de fazer o teste no dia, mas aí faça um dia em que você vai atender menos paciente, justamente para aquelas pacientes que são de primeira consulta de pré-natal, né, e de início do terceiro trimestre, para que você possa fazer o teste rápido dela, fazer o tratamento, fazer tudo naquele dia. As equipes, geralmente nós temos mais de uma equipe na Unidade Básica de Saúde, elas podem se ajudar quanto a isso, enquanto uma equipe, faz o atendimento da paciente, a outra faz a testagem, mas é importante que a paciente chegue na Unidade e saia com tudo prontinho. Então, dá para se organizar para a gente para fazer isso, né, então aquele dia você faz uma agenda mais enxuta, porque as outras consultas de pré-natal elas vão ser mais fáceis, né? E outra coisa, Luciana, assim, consulta de primeira vez, né, para quem não me conhece, eu sou médica ginecologista do set, assim, a gente não tem todo dia 10 pacientes de consulta de primeira vez, não, dali vai ser uma ou duas, né, então assim, não é todas aquelas pacientes com aquela demona, então assim, dá para a gente encaixar assim, pode falar. Mas aí, quer dizer, tem... saudade, Rigorete, estou vendo você falando no chat aí. Deixa eu ver aqui, alguém falou que uma pergunta também aqui de Ana Carolina Coelho de Almeida, ela relatou, é comum as mães não saberem responder se o tratamento é adequado, ter o cartão do pré-natal empreendido, que torna difícil a decisão da escolha do tratamento, essa realidade melhorou? Eu não vejo muita dificuldade, não, o que eu tenho medo às vezes é dela estar me fornecendo uma informação assim, que não seja real, mas elas normalmente sabem dizer, porque ninguém esquece o abesetacil, não, então elas dizem direitinho, não doutora, eu tomei, tratei, tomei duas injeções, uma em cada bumbum, durante três semanas seguidas, elas às vezes chegam dizendo, quando tratam inadequadamente, elas chegam dizendo, não doutora, ela fez um injeção a cada três dias, elas, pelo menos na minha realidade, eu trabalho em maternidade há muito tempo, eu já faço NEO há 23 anos, eu não tenho grande dificuldade, não, agora o problema é o que Cléon Dúzia falou, é a falta de registro no cartão da paciente, o profissional ele tem que lembrar de registrar, mas ela, a paciente refere, ela refere, tem várias falas que a gente fica assim, tem que ter certo cuidado, por exemplo, a gente sabe que a adesão do parceiro ao tratamento é baixa, o homem morre de medo de injeção, eles correm, dá bezetacil, feito, já corre da cruz, então, elas sempre chegam dizendo, ah, doutora, eu não tive uma relação sexual, elas nem, nem dizem que usaram preservativo, elas dizem que depois que terminaram o tratamento não tiveram uma relação sexual com o parceiro, então, assim, é difícil, às vezes a paciente teve uma sífilis no primeiro trimestre, foi flagrada no primeiro trimestre, ela passou a gestação todinha sem manter contato sexual com o parceiro, com ninguém, é complicado, então, são situações que a gente tem que estar bem atenta, né, então, eu digo que quem trabalha com assistência à saúde é meio psicólogo também, tem que estar bem atenta para não cair no erro, né, porque quem vai pagar é o bebê, né? Isso, e a segunda parte que vem agora, importantíssima, que vem, estamos falando aqui de como proteger, como prevenir, prevenir não, a gente está tratando ali de quem a gente diagnosticou, mas eu vi, assim, que muita da atenção básica não conhece, assim, desconhece mesmo o acompanhamento da criança exposta à sífilis, então, assim, fica muito feliz quando vê um bebê nascer com VDRL negativo, olha que ótimo, eu tratei direitinho, e não sabia que deveria continuar monitorando tudo aquilo que você falou, eu vou monitorar, certo? Ali com 3, 6, 12, 18, né, o VDRL para ter certeza depois ali com dor negativos, a questão oftalmológica, a questão auditiva, então, assim, esses pormenores passam batido na coericultura, Luciana está escutando, sempre que a Luciana congela, fica sem saber se ela está continuando com a gente, mas é uma parte importantíssima que a atenção básica precisa se ater, né, porque a gente vê muito cuidado e eu acho que já se conhece muito bem sobre esse cuidado da atenção da gestante, mas na coericultura ainda se desconhece muita coisa e a gente vê que algumas crianças que independente de terem sido tratadas foram expostas à doença, foram expostas ao treponema e podem ali naquele decorrer dos seus dois primeiros anos de vida começarem a apresentar alguns defeitos congênitos daquilo, que podem não estar no nascimento e vai desenvolver depois, então, assim, tem que estar acompanhando essas crianças nesse sentido, né, essa aula fica gravada assim, quem precisar rever tem esses detalhes, assim como existe o protocolo clínico de direções terapêuticas do Ministério da Saúde, o que a gente chama PCDT e ST 2020 se procurarem no site e vão encontrar que ele repete bem direitinho isso, todos esses fluxogramas de como fazer esse acompanhamento. É verdade, é muito importante esse retorno mesmo, eu percebo isso porque eu sou enfermeira, né, recém-formada, mas em todos os meus estágios nas unidades eu vejo que o retorno do acompanhamento, do tratamento, de fato, às vezes não é uma coisa que chega à continuidade, né, ou é mais, digamos, o primeiro momento eu descobri que eu estou gestante, então eu vou fazer o pré-natal, mas aí após isso dos exames, então não se tem aquele feedback, né, o retorno do tomo para o exame e é importantíssimo e isso está interligado, né, para poder dar continuidade. Aqui também temos mais uma pergunta, Vilma Macedo, como tem sido a abordagem do parceiro? Essa questão, não sei se Luciana caiu, ela está ouvindo a gente. Eu acho que ela caiu, mas assim, a abordagem do parceiro, a gente tem trabalhado, existe aqui, a Valéria, não está aqui, mas a coordenação da saúde do homem, né, não está aqui hoje, mas todas as estratégias possíveis e imagináveis têm se feito para que o homem se sinta acolhido nessas unidades básicas de saúde, né, a gente tem, em Recife, tem a clínica do homem, né, que foi muito bem recebida e eles podem ter acesso, mas assim, todos os municípios, eles devem trabalhar para que o homem se sinta acolhido, que ele sinta como o espaço dele, é como se eles achassem que aquela unidade de saúde fosse muito para a mulher, você vai chegar lá, vai ter só banner de amamentação, câncer de colo, câncer de mama, tudo muito tema da mulher, né, então a gente tem que criar um espaço para isso e assim como a Estratégia Saúde da Família, ela trabalha também na comunidade, então informar a comunidade é importantíssimo, nesse momento de pandemia, a gente não está fazendo mais aquelas reuniões educativas, né, que se fazia com a comunidade sobre todos os temas, mas assim, assim que a gente puder voltar a sífilis é silenciosa, a fase primária, o cancro duro é indolor, então passou como uma perebinha, ninguém viu, a fase secundária, ficar com febre, dor no corpo, rache, eu vou pensar que eu estou com dengue, zika, chikungunya, ela vai embora se eu não tratar, sem precisar fazer nada, então vai embora a fase secundária sem eu notar, e a maioria das pessoas vai estar nessa fase latente, sem sentir, então, se não testar, eu não descubro, é deixando consciente a população de que estamos aqui no estado com vários municípios vivendo epidemia, e que se a gente não testar, a gente não vai conseguir erradicar a doença, e a gente tem há mais de 500 anos essa doença conhecida, a gente tem há quase 100 anos a penicilina, que é o tratamento e eficaz, e até hoje não tem resistência para esse antibiótico já conhecido, como eu disse, não tem resistência, então já sabemos como tratar, já sabemos diagnosticar, mas nessa fase silenciosa, se a gente não convocar a população, venham se testar, a gente não descobre e não consegue fechar esse cerco, mas assim, o principal foco da gente, eu defendo aqui Marta, como gerência da saúde da criança, a sífilis congênita é uma falha muito grande da gente como um profissional de saúde, porque é um pré-natal mal feito, se eu tenho como testar aquela gestante que está no meu pré-natal, eu não posso falar de uma gestante que não foi ao pré-natal, que eu não consegui captar, mas aquela que foi no pré-natal comigo e ela nasce com uma criança com sífilis congênita, ela é o tapa na minha cara de que eu falhei, eu tive várias oportunidades de estar lá tratando e poderia ter evitado isso, então é responsabilidade de cada um estar aqui refletindo do seu papel como profissional de saúde. Tirando, Cleonuzia, que o sofrimento, né, do bebê, né, porque eu no INIPE presenciei o bebê tomando penicilina por conta da sífilis, então nesse caso, ainda a criança, né, que foi submetido a esse sofrimento, né, tive uma paciente que na gestação Oi? Tá ouvindo? Tá cortando sua fala. É... Tem uma pergunta aqui de Débora Bento, ela teve uma paciente que na gestação fez o tratamento, houve diminuição na titulação e fez o tratamento por duas vezes e marido também. Hoje está um e oito posso estar em cicatriz, assim, pariu, estava um quarto. Eu tô tentando até achar essa pergunta aqui pra eu conseguir acompanhar o que você leu. A pessoa se chama Débora, é? Isso, Débora Bento, Silva. Eu acho que ela não tá aqui no chat pra mim, não. Tenta repetir pra mim, Juliana. Tá mudo, Juliana, seu microfone tá fechado. Desculpa, ela perguntou assim, tive uma paciente que na gestação fez o tratamento, houve diminuição na titulação e fez o tratamento por duas vezes e marido também. Certo. Hoje está um oitavo, posso pensar em cicatrizar, em cicatriz, assim que pariu, estava com um quarto. Deve ser um para oito, né? Isso, é um para oito. No caso, ela perguntou, posso pensar em cicatriz? Cicatriz, aí ela continua, assim que pariu, ela estava com um quarto. Então, é importante até o que você perguntou, Débora, porque assim, o aumento de uma titulação ou abaixo de uma titulação só, no caso, um para quatro, um para oito, eu não considero que é reinfecção, né? E nem um para quatro baixar um para dois, não é cura. Então, critério de cura é baixar duas vezes, critério de reinfecção é aumentar duas vezes, até porque se eu fizer VDRL em laboratórios diferentes, esse olhar do técnico ali, ele pode dar essa pequena diferença. O ideal é que a gente teste todos no mesmo laboratório. Então, para eu considerar cicatriz sorológica, eu só tenho que ter certeza de que daquela titulação inicial da gestante, ela baixou duas vezes. Eu aí, na explicação, eu não peguei qual era a titulação inicial. Então, um para oito, às vezes a pessoa, eu posso até pegar um para dezesseis, mas tinha pacientes que tinham um para duzentos e sessenta e ela baixou. E um para oito ali pode ser uma cicatriz? Pode. Se ela baixou duas vezes a titulação, pode sim. Eu me lembro de aulas de Luísa Menezes falando de pacientes de um para duas mil e alguma coisa, titulações altíssimas. Então, assim, não é obrigado que zere e nem que seja só um para um, um para dois. Se eu tenho a titulação inicial para fazer essa comparação que baixou duas vezes, sim, eu posso considerar. ela respondeu que era um para dezesseis. Se a titulação inicial dela antes do tratamento era um para dezesseis, eu só vou considerar critério de cura quando tiver um para quatro, certo? Tem que baixar um para oito, um para quatro. Lembrando que pode demorar até seis meses, como a Luciana falou. Eu tenho ali que três meses depois poderia baixar, mas pode demorar até seis meses. Isso é uma coisa que a gente deve ter tranquilo no coração se eu tenho certeza que fiz as três doses semanais. Importante é aquilo que a Luciana falou, se eu ultrapassar 14 dias de uma dose para outra que uma paciente perdeu, eu tenho que reiniciar o tratamento, fazer de novo as três doses. Não pode só completar, não. Mas se eu fiz o tratamento completo, eu tenho até seis meses para baixar essa titulação em duas vezes. E às vezes a gente começou um tratamento ali na metade da gestação e ela pariu e não terminou esse período de seis meses ainda. E eu ainda estou aguardando que essa titulação baixe, né? Então, avalie essas duas coisas. Está chegando tanta pergunta agora que eu acho que não acompanho. Desculpa aí, gente. Isso é demar. Está complicado aqui. Me botou. Uma mãe adequadamente tratada nasce com VDRL não reagente e com três meses apresenta VDRL 1 para 2. O que fazer? Aí eu já passo para a Luciana agora. Então, filho... Repete, filho de mãe inadequadamente... Mãe adequadamente tratada, o bebê nasceu com VDRL não reagente e com três meses apresenta um VDRL 1 para 2. O que fazer? Pronto. Essa mudançazinha de uma titulação, né? Às vezes... Não é obrigatoriamente doença. Então, às vezes, por exemplo, se você pegar o mesmo soro e der para dois examinadores diferentes, de repente, para mim é 1 para 2, para você é 1 para 4. É por isso que a gente tem aquele critério de duas titulações. Eu ficaria mais atenta com esse bebê e repetiria esse VDRL dele com 30 dias, para você definir. Então, aguardaria um pouquinho. Não iniciaria logo e partiria para tratamento, não, mas é uma criança para você ficar bem atento. Porque se ele tiver... Até porque se ele não foi tratado na maternidade, ele vai aumentar essa titulação. Exatamente. Ele vai aumentar, ele não vai cair, né? Então, ficaria atento. O que a gente vê, Cleonuzzi, na nossa realidade é que a gente deve hipertratar as mulheres na dúvida, que é aquilo que a gente falou, porque é bem mais simples você tratar um adulto, dói, dói, mas são no máximo 3 ciclos e termina. Diferentemente de 10 dias de um antibiótico dentro de uma maternidade para uma criancinha. Então, assim, às vezes a gente acaba exagerando também no tratamento dos bebês, né? Então, por exemplo, eu vejo muito mulher com cicatriz, um para 2, a gestação todinha, ela tem história anterior em outras gestações de detido sífilis, ela fez um para 2, continuou um para 2 na gestação, aí chega no dia da maternidade, aquilo é uma cicatriz, né? Não é uma sífilis. Aí, não, ela deu o teste treponêmico, dá positivo, aí ela colhe o VD, aí dá um para 1 ou um para 2, aí o menino um para 2, aí trata o menino 10 dias, entendeu? Porque considera como se ela não tivesse sido tratada na atenção básica. A gente vê muito, muito mesmo isso, né? ou não dá atenção para a questão da paciente ter sido tratada adequadamente, então a paciente trata adequadamente e ela está com o VDR dela em queda, né? E está tudo direitinho, mas aí o menino deu um VDR positivo, igual o da mãe, por exemplo, ele não precisaria ser tratado. Então, eu acho que o nosso... É um trabalho grande que a gente ainda tem que fazer nas maternidades. Muito grande. Continua, né? Prendendo o bebê, além da furada, tem os exames, né? Agora eu entendo o colega também, sabe? Porque, assim, eu acho que o segmento está complicado. Isso é dizendo que a gente já chegou no tempo da... O segmento está complicado, então a gente precisa se organizar nesse segmento desta criança, né? Eu acho que aí tem que ter a organização direitinho. É. Ô, Marta lembrou aqui, como eu não lembrei, Marta, realmente, assim, a implantação, implementação do pré-natal do parceiro é um passo importantíssimo para a gente ajudar nessa luta, né? Das parcerias estarem sendo tratadas com comitantes, se sentirem, assim, como dentro do processo, né? Isso. Luciana de Araújo Freire colocou onde trabalha a população é extremamente carente ao solicitar o VDRL e a maioria não faz. É nessa população aqui que você tem que, vamos dizer, pecar por excesso. Se você vai usar o teste rápido, principalmente em questão de gestação, com ele eu vou tratar como... Como sífilis. VDRL já, vou fazer... Olha, gente, onde você tem dificuldade laboratorial, considere sífilis e trate, porque você não sabe ali, não tem titulação, você vai fazer o teste rápido, né? Então, eu sei que é complicado em algumas localidades a gente ter laboratório, porque do VDRL eu vou pisar no laboratório, teste rápido não, trate. Agora, converse com a gestante, diga a ela que é importante que ela faça pelo menos uns dois VDRLs aí na gestação para... Explique a ela que se ela não fizer, quando chegar na maternidade, vai ser complicado para o bebê dela, para o pediatra vai ficar sem saber e ela vai dar um jeito. Tudo depende da forma como a gente conversa. Eu vou dar um exemplo. A gestante, ela valoriza muito o ultrassom e a gente sabe que é difícil conseguir um ultrassom na rede e às vezes demora. Ela paga pelo ultrassom, né? E não é um... Não é um custo barato um ultrassom, né? Ela pode ter certeza que ela vai... Isso eu te digo baseado na pesquisa do doutorado da gente. Foram 1.440 entrevistas. Vilma trabalhou, Vilma Macedo trabalhou com essa parte e ela paga. Ela paga pelo ultrassom. Mas se ela souber que o VDRL é importante numa situação dessa, o custo é infinitamente menor. Se ela tiver que pagar, ela vai pagar. Eu sei que não é para ser assim, mas eu estou só mostrando a vocês que tudo depende do quão importante é. E o VDRL, eu consigo, todo município tem pelo menos uma articulação com algum laboratório para fazer. Ela pode até demorar. Eu posso até... Ele não me servir para eu definir o tratamento dela, mas ele vai me servir para eu definir o tratamento do bebê. Então, ela vai conseguir sim. Basta dizer, olha, é importante, você precisa fazer esse exame. Ela vai atrás. Porque o que ela considera importante, ela vai atrás. A gente tem que trazer todo o paciente, seja qual for a doença, como protagonista do seu cuidado. Isso é muito importante. Exatamente. Exatamente. A gente tem que dar consciência de que ele é corresponsável. Exatamente. Não é o homem de enfermeira só que é responsável por tudo. Exatamente. Tem que trazer a responsabilidade junto. Eu vou falar uma coisa importante que o Juliano já está de olho para a gente ali por causa do tempo, mas assim, Sandra Carvalho falou aqui sobre presídio, mas é importante saber e assim, a falta de informação das pessoas. O sistema prisional está tão organizado, gente. eles têm lá os infectologistas, eles garantem o tratamento e às vezes eu noto que os municípios ou os profissionais da ponta não sabem que se eu tiver uma gestante cujo parceiro esteja em situação de presídio, tem que informar aqui aos gestores porque a gente tem contato de todos os presídios e a gente vai informar, olha, a parceira de tal, isso aqui não vai comprometer ninguém, tá certo, gente? Mas assim, eles vão lá, vão testar e vão tratar. Eles garantem e fazem o tratamento. Agora, se a gente não informar para os gestores municipais para repassarem para os presídios, aí a gente perde, mas assim, está assim, bem organizado e eles garantem o tratamento. Mais alguma coisa, Juliana? Não, só agradecimento, gratidão à participação de todos, você, da sua disponibilidade, Luciana, de que o Leonuzia também está aqui e o pessoal perguntou muito no chat, sim, vai ser transmitida no YouTube em breve no Saúde. Vocês podem assistir novamente, compartilhar, ok? Minha gente, eu deixo aqui uma gestão, né? A gente podia ter, assim, dois momentos, um momento para a gente discutir só a gestante e outro momento para a gente discutir só a criança, porque sempre, minha gente, olha, eu digo a vocês, não é fácil, viu gente, não é só vocês da atenção básica, não, quem trabalha na maternidade, quase todo dia alguém liga para mim para discutir um caso, né? E tudo em sífilis nem sempre é tão redondinho e às vezes é difícil para todo mundo, até para a gente que gosta, que estuda também. Então, eu acho que a gente podia tentar um outro momento para a gente discutir, para ter mais oportunidade de discutir só a gestante e só a criança, por exemplo, né? Ou futuramente, quando acabar essa pandemia, a gente poder ter alguma coisa presencial também. Eu sei que é complicado porque tem município distante, né? Mas, ok? Pense. É, eu acho excelente. É porque você não sabe o que foi as vagas dessa telesaúde nesse mês de outubro, Luciana. Foi uma guerra aqui, sabe? É outubro rosa. Eu estou falando de outubro rosa, que ao mesmo tempo, dia 27, é o dia estadual de enfrentamento ao câncer do colo do útero, mas trouxemos aqui sífilis, né? E a sífilis passou ali já por uma palestra do pessoal da saúde do homem, da saúde LGBT, do LGBT, da própria coordenação IST. Eu puxei esse dia para a gente fazer a criança, mas, assim, isso é só um dia, assim, comemorativo. Com certeza é bom a gente trazer um dia em separado e a gente poder passar muito mais tempo aqui, né? Passando todo esse mês, assim, que foi tão concorrido essas vagas de aula, né, Juliana? Então, em nome do Núcleo da Teleeducação, da Secretaria Estadual do Pernambuco, nós só temos gratidão, tá, pessoal? Beijo de uma boa tarde para vocês e, em breve, assistam, acompanhem lá nosso canal, essa web palestra. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, obrigada. Eu vou só corrigir aqui, vou colocar de novo o e-mail da Saúde da Mulher que eu coloquei errado, gente. smulher, de qualquer maneira, eu vou falar smulher.6.pe arroba gmail.com Cléo, se quiser partilhar com o pessoal o PowerPoint, não tem nenhum problema, não. basicamente, o material, o material dos PCDTs, ele só está mais mastigadinho, porque a pessoa pode imprimir e ter, né, guardadinho, ajuda, porque é tudo bem, assim, mais fácil de consultar. Aí, doutora Luciana, nós colocamos, nós colocamos aonde o pessoal para obter o certificado, nós colocamos lá a apresentação de vocês, para que seja de disponibilidade. Tá bom, tá bom. Obrigada, Maracel. Agradeço, foi um prazer. Obrigada, Juliana, também. É mais, tchau. Obrigada. Realmente não conseguiu abrir a câmera e o microfone, mas eu sei que ela está aqui e a todos que participaram. Eu sei que ela está aqui e o que diz segundo esmúsica para ser o nosso amanhã para... Obrigado.